Quando o mar saiu do lugar De onde estava, me molhou o céu de mim O sol brilhou num chafariz Meu olhar Saí do lugar De onde estava Você passou e nem me viu O que é que eu vou fazer de mim Deixe o mar desnaturado Toma no céu, amor Em pleno ar Meu olhar Desenfreado Procura o seu olhar O seu olhar Amor O seu olhar Ou tem um olhar Doce Apesa Je attracting Doce Doce Para Doce 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 Com to Quando o mar saiu do lugar De onde estava E mudou o céu de amor O sol brilhou em chafariz Meu olhar Saiu do lugar De onde estava Você passou e nem eu me fui O que é que eu vou fazer de mim? Deixe o mar Desnaturado Tomba no céu Amor Em pleno ar Meu olhar Desenferrado Procurar o seu olhar O seu olhar Amor Amor Viver profits Seis Vine Toda Ver Ou Toda 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 Amém. Amém.